E a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva e sintam-se muito acolhidos em todas as nossas orações. As promessas divinas se cumprem na pessoa do Messias que reinará como rei e será sábio para valer a justiça e também a retidão na terra. Preparamos então felizes, confiantes para acolher nosso rei e salvador, Jesus Cristo. E o Evangelho deste sábado, dia 18 de dezembro de 2021, é o Evangelho de Mateus, o capítulo 1, versículos do 18 ao 24. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, ele disse José, filho de Davê, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará-nos um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos às vésperas da última semana do Advento. E dentro de poucos dias, nascerá o Sol da Justiça e, como sabemos, o tempo do Advento é o tempo favorável à conversão. É um período muito particular quando cada homem, cada mulher, sim são colocados pelo próprio Deus a esperar aquele que há de vir. É Jesus Cristo, é o nosso Senhor. Então, contagiados por sua presença salvífica, devemos crer nas promessas do Pai. Pois assim, estaremos libertos, libertos da desesperança, reconhecendo Jesus não apenas como filho da história, mas como rei Messias para instaurar o reino prometido a todos nós. Então, que nesse tempo do Advento, nosso coração também seja transformado em manjedoura, para que o rei Messias nasça e faça morada no meio de nós. E é assim, meu querido, é assim, minha querida, que este lindo Evangelho de hoje vai nos conduzindo. Observe que o Evangelho vem-se nos mostrar que, embora a salvação seja obra de Deus, a colaboração humana é necessária para a sua realização e somente pode ser considerado verdadeiramente santo aquele que procura participar da obra salvífica da humanidade como colaborador do próprio Deus. Então, somos convidados, convidados a contemplar os últimos acontecimentos que antecederam o nascimento de Jesus, mas de acordo com o Evangelho de Mateus. E tudo gira em torno da inesperada gravidez de Maria pelo Espírito Santo. E o embaraço criado em José, a providência divina, na resolução, entre aspas, do problema criado. E ao contrário de Lucas, lá no Evangelho de Lucas, que evidencia mais a figura de Maria, hoje, o personagem humano que se destaca neste contexto do nascimento de Jesus, é claro, é José, sendo ele o destinatário do anúncio divino. É importante recordar que, mais do que descrever fatos, E Mateus quer mostrar que a vinda de Jesus Cristo não é obra humana. E através desta vinda, a Deus faz uma forte interrogação de Deus à humanidade. De fato, a humanidade, representada no texto por José, é lançada uma proposta de vida e libertação, tendo ela a liberdade de escolher ou não. E observe que o Evangelho inicia com um enunciado bastante rico de informações. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a um homem chamado José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. E tudo o que será desenvolvido nos versículos seguintes, gira em torno deste primeiro enunciado. E além das informações explícitas no texto, Também há informações implícitas. Essas informações também são muito importantes. Só que, se formos detalhar uma a uma, a reflexão iria ficar muito grande. Então iremos resumir o máximo possível. Observe que Deus cumpriu a promessa que fizera Davi, chamando José para ser o pai adotivo de Jesus. E mesmo contrariando os seus planos pessoais e mudando o rumo da sua vida, José contribuiu com o pai no seu projeto salvífico, acatando as ordens do anjo, mensageiro de Deus. Não tenhas medo. Assim disse o anjo, e José confiou plenamente em tudo o que lhe foi revelado. E sabedores de que justo é aquele que se ajusta ao plano de Deus, então podemos considerar São José um dos maiores exemplos de homem justo. Agora, e na nossa vida? Na nossa vida também temos, a todo momento, temos a oportunidade de nos ajustarmos ao plano de Deus. Principalmente quando acatamos as suas ordens por meio das pessoas que nos orientam, da palavra que nos instrui, dos pensamentos, das emoções e até mesmo dos sonhos. E por esta razão, ah, não podemos nos justificar afirmando desconhecer o plano de Deus para nós, nem mesmo fazer ouvidos de mercador quando somos chamados a colaborar com Ele. E tudo nos fala de Deus. Então precisamos com muita atenção sondar os pensamentos que o Espírito Santo nos revela para pôr em prática a vontade do Pai para a nossa vida e assim nos tornarmos justos como São José. Amém? Muito obrigado pela agradável companhia e não se esqueça, o seu like e o joinha no vídeo de hoje é muito importante, pois assim como você tem a oportunidade de acompanhar, de participar deste Evangelho, mais pessoas também terão a mesma oportunidade. assim um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja, sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim, Deus permitir, e um ótimo dia! e um ótimo dia!